Aquecimento Com o Bruno Aleixo E o Homem do Bussaco Viva! Hoje vamos falar da Taça de Portugal Com o nosso excelente comentador residente do Homem do Bussaco O analista que está contra o futebol moderno Quem? Puta que penha que vai dar? E também está cá o comentador rotativo Gusto Que ainda ontem deixou o carro ir abaixo numa reta Pá, mas o que é que isso entende? Eu! Bussaco Diz aí porque é que está revoltado Com esta terceira eliminatória da Taça de Portugal Oh, é mais do que tome Quer dizer, acho bem que quando é primeiro não Jogam tudo fora Amém tem um tortaio de tomar um pingueiro Mas tem que ser mesmo fora fora Tudo Não é, é mais de campeonato Ou é mais de dinheiro e Prato-meu caralho e Bandeiro com banco Catadores tendem a funcionar Pois, assim também eu jogo fora Mas isso é porque há estádios Que não têm condições para receber os jogos maiores Pá, oh meu mochico O Odebio, o Fute, o Dama, o Madre Gostos em pelado Fuderam E as pistas mortes agora não podem Tá bem, mas isso era de antes Os tempos mudam Achas que já nem há pelados Mas me dá-me dás então Se tu deva, joguem no que eu tenho Se eu vou tratar do que é de lente Eu vou tratar do que é de lente Que bom Eu acho que até alguns campos deviam ter metade Rebontado pelado Verita, clássico Para quê? Para ser mais emocionante E ter um efeito diferenciador Preferias ver um jogo todo em relva Ou um que era metade do campo em relva E outro metade em pelado Acho que preferia tudo em relva Sem dúvida Ai sim? Em relva era o... Um Alavés ou Sassuna E metade relva, metade pelado Era... Bairro Munique contra a Coreia do Norte Nesse caso se calhar preferia... Então cala-te Metade relva, metade pelado Pode muito bem vir a ser o futuro Nunca sabe E é uma medida eclógica, hein? Caça-se menos a água Sim, tá bem E olhem que ainda há a questão da transmissão televisiva Muitos campos não têm condições técnicas para o jogo ser transmitido E mudam para um estádio melhor, com mais condições Sim, eu só comecei da pista Agora me ensinou de termóbil, caralho Mas para ver uma pista de outro futebol tem que ser tudo sério Com tudo sério Força-se É o melhor pedido contra os prédios do Porto Não estou filmando a mesma daqueles... Quando é que fizer bomba atômica Ou o tamanho que tem que ficar mais sério, não? Olha... Eu acho que os jogos até podiam ser em campo neutro Mas de equipa grande Tinha que compensar a pequenita Compensar como? Pá Tinha de equipa pequena Tinha de chamar 4 amarelo, por exemplo Já estou reparei o desbate 4 amarelo Ou 5 até Sim, bem lembrado São jogadores da estreitale Estão habituados a jogar com outra intensidade Vai ficar aqui Uma excelente ideia para os organizadores da taça Olha lá E os jogos desta terceira eliminatória Queres destacar algum? Pá Eu toco Do minha tomada 3x2 contra o AVS Mas tá que pequena peça de uma gataça Peça um tomante Dois fábricas de máquina de trabalho Queres tanto caro Não se importarão CJP2 é a sigla para colégio João Paulo II E AVS é o novo desportivo das aves É, diz que sim Agora é Usa AVS Que é para os criadores do aves Não irem lá pedir o dinheiro Aves? Não amigo Isto aqui é AVS É outra empresa Nada a ver Eu acho que podiam ter aproveitado para escolher o O nome O nome ABS Ficava muito mais internacional E respeitava O sotaque da região É a situação inuínea Pois era Ficava com o vale igual ao mesmo tempo Mas estou me dando Este é muito caralho Tchau 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 Tchau